Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Alexandre Parrod e está começando mais um TBC do outro lado da fronteira. Hoje, especialmente aí porque a gente tem o feriado, né, aqui no dia 8 de setembro, a gente está gravando numa quarta-feira, dia 6 de setembro, então o programa não é ao vivo, mas isso não impede, né, Marcelo Mariano, como você disse hoje, já te cumprimentando, passando a palavra que a semana está movimentada, tem muita coisa acontecendo nessa semana aí do 7 de setembro, né, amanhã, quinta-feira, é comemorada aí o Dia da Independência do Brasil. E eu gostaria já de te dar boa noite, meu amigo Marcelo Mariano, de volta aqui no estúdio contigo. Na semana passada eu não estive, né, tivemos um outro convidado aqui com o Marcelo, mas muito boa noite, Marcelo, seja muito bem-vindo e conta aí o que que, como é que está a semana, essa semaninha curta. Olá, Parrod, olá você que nos acompanha. Parrod, tivemos na semana passada um argentino de verdade nesse programa, Michel Magu, diferentemente de você, que só finge que é argentino, mas enfim, essa semana estamos ainda na quarta-feira, mas já com muita coisa, muito movimentado para uma quarta-feira, e estamos também de estúdio temporário, pelo menos por essa edição teremos um estúdio temporário, e vamos lá para discutir mais um TBC do outro lado da fronteira de feriado. É isso mesmo, Marcelo, a gente está com um pouquinho, um cenário um pouco diferente, mas são todos aqui, são todos cenários temporários, porque na verdade o nosso cenário mesmo, inclusive hoje o presidente Reginaldo Júnior já mandou aqui para a gente, está ficando quase pronto o nosso estúdio lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer, a TBC, toda a ABC está de mudança lá para aquele belíssimo lugar, o Centro Cultural, já tem alguns programas acontecendo lá, estamos fazendo essa transferência para o Oscar Niemeyer, então a gente está super ansioso, então eu considero aqui, Marcelo, eu nem quis falar do estúdio, porque aqui para mim é tudo temporário, a gente está ansioso mesmo para a nossa casa nova, que vai ser lá no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Mas bom, falando nisso, acho que a gente já pode começar indo para a nossa primeira pauta, Marcelo, vamos falar sobre a cúpula do G20, isso mesmo, a gente tem agora nesse fim de semana, aí a cúpula do G20, do grupo dos 20, os países mais ricos, os países mais desenvolvidos, reunidos, é claro que não são exatamente, mas seria assim, como é que você definiria o G20 em comparação com o G7, G8, Marcelo? Eles seriam os primos, como é que é? Então, Parod, o G20, ele é o grupo das 20 maiores economias do mundo, aí a gente tem, na verdade, 19 países mais a União Europeia, por isso, são 20, digamos, organizações, 19 países mais a União Europeia, que é um aglomerado de países, alguns desses países da União Europeia também estão lá representados de forma individual, inclusive pode passar a ser G21, porque a Índia, quem recebe a cúpula do G20 no final de semana, quer que haja um assento para a União Africana, então podemos ter ali um G21. Você falou qual país? A gente vai entrar nisso já já, só para responder a sua pergunta, o G7 é o grupo dos países mais desenvolvidos do mundo, o G20 é o das 20 maiores economias, não necessariamente... É, mas aí a gente tem assim, é um recorte, né, Marcelo? É um recorte, e como todo recorte, ele tem imperfeições, mas só antes de... É uma discussão muito técnica, eu só queria mesmo aqui encher o saco do Marcelo, que estava realmente com saudade de você, Marcelo, na semana passada não foi a mesma coisa. Chegou na sexta-feira à noite... Saudade de me encher o saco, é isso? Chegou na sexta-feira à noite, imagina, fiquei pensando, sexta-feira, hoje, é sete horas da noite, cadê? Não vou, não tem, não tem, daqui a pouco eu não tenho que entrar ao ar para poder ouvir o Marcelo Mariano, só me contradizer aqui... Mas mandou um vídeo muito bem mandado, inclusive, lá de Washington, o nosso correspondente internacional. É, correspondente, quero, estou inclusive, viu, presidente, quero aí já que a gente falou do Reginaldo, quero inclusive reforçar aí, presidente, estou com um cargo, se tiver essa vaga aberta, estou à disposição aí de ser o correspondente internacional, todas as missões eu estou disponível. Mas brincadeiras à parte, Marcelo, acho que a cúpula do G20 que vai acontecer nessa semana, nesse fim de semana, acho que a grande marca que o que tem sido divulgado é justamente esse desfalque, não é? O Brasil vai assumir a presidência rotativa do G20, e não se fala em outra coisa, Marcelo, que não seja as principais baixas, né? Grandes ausências que vão acontecer no G20, que vai acontecer aí em Nova Delhi, na Índia. Marcelo, quem não vai participar e por que que esses presidentes de nações tão importantes vão estar ausentes nesse momento que seria tão importante para o Lula, para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já que ele assume, né, como chefe de Estado, a presidência do G20? As duas principais baixas, Paulo, são as do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e do presidente da China, Xi Jinping. O Putin até poderia ir para a Índia, diferentemente do caso da África do Sul, porque a Índia não é signatária do Tribunal Penal Internacional, então, como tem um mandato de prisão contra o Putin, o Putin não poderia ir para países que são signatários, que é o caso da África do Sul, mas a Índia não é. A África do Sul, inclusive, o que aconteceu é que ele não foi justamente por isso. Exatamente, a culpa dos BRICS. Agora, ele poderia ir, mas não vai. Não vai porque, enfim, ele está em guerra, né, ele tem mais o que fazer, digamos assim. E o Xi Jinping não vai porque me parece que ele está querendo desdenhar um pouco da Índia, do Modi, eles têm ali alguns entreveiros, fronteiriços, inclusive, são dois países que competem economicamente por influência na Ásia, então, de alguma forma, fica um pouco esvaziado esse evento, que o Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, tem tentado utilizá-lo como uma forma de colocar em prática a política externa indiana, que é uma política externa mais independente, não se alia necessariamente com os Estados Unidos, ou com a China, com o Ocidente, ou com o Oriente, tenta ali manter os seus próprios interesses e dialogar com os dois lados. Mas o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai, ele estará presente. É, mas houve até, eu nem sei se, até para comentar, Marcelo, porque a primeira-dama dos Estados Unidos, a Jill Biden, ela está com Covid, ela foi diagnosticada com Covid, então aí começou a se especular se o Biden não iria. Mas o teste dele deu negativo, né? Mas teve essa, chegou a se especular. E além da Índia, o Biden vai para o Vietnã também, então ele tem uma agenda um pouco maior na Ásia, e ele estará presente. E isso depois do Modi ter ido, poucos meses depois do Modi ter ido para os Estados Unidos, e ser recebido ali como uma visita de chefe de Estado, o que foi muito importante para a imagem do Modi da Índia, o que me leva a crer que, neste momento, o Modi estaria, talvez com um passo um pouco mais inclinado para os Estados Unidos, e dos Estados Unidos, para o Ocidente, até pelas suas desavenças locais com a China. E lembrando, como você falou, o Brasil, cujo presidente Lula estará presente na cúpula, assume a presidência rotativa do G20, que dura um ano, portanto, no próximo ano, a próxima cúpula será no Brasil, será no Rio de Janeiro. Inclusive, Marcelo, para falar disso, sobre essa, com relação à cúpula do G20, acho que é importante dizer que, assim, que eu quero trazer um lado, porque, como o Marcelo disse, a Rússia, estamos no meio de uma guerra, em que o Ocidente, o dito Ocidente, tem apoiado majoritariamente a Ucrânia, e a Rússia acaba contando com um ou outro parceiro isolado, e considera-se que a própria China, a China é um aliado da Rússia, e a própria Índia, o Modi, ele tem, como o Marcelo disse, o Narendra Modi, que é o atual premier, o primeiro-ministro da Índia, ele se balança, né? Ele está sempre, ele se equilibra entre estar ao lado do Ocidente, mas, ao mesmo tempo, ele compra o petróleo russo, que sofre embargo de todos os países, ele compra gás natural da Rússia. E depois você vende, né? É, não, é isso, né? Era o que eu ia dizer, né? O pessoal não compra dele, mas não compra da Rússia, porque a Rússia é malvadona, o país péssimo, invadiu, está atacando a Ucrânia em defesa, mas vende para a Índia, e a Índia vende para os outros países, então virou meio que um intermediário. Então, assim, Marcelo, e eu acho que também essa postura do Narendra Modi é justamente uma postura de dizer que, assim, que não, que vai fazer uma cúpula do G20, mas que não pode ser esperada uma declaração de condenação à guerra. Os outros membros do G20, como o Marcelo bem citou, as outras 20 organizações, as outras, desculpa, 19 organizações entre países e a União Europeia, acabam querendo, cobrando que seja feita na declaração final algum tipo de aceno à Ucrânia, alguma condenação à invasão russa. Mas o que acontece é, o que a gente vê é que não há sinais de que isso, de fato, vai acontecer. Pelo contrário, o Sergei Lavrov, que é o atual, que é o atual não, né, que é o ministro das relações exteriores da Rússia, é o eterno, um dos homens de confiança do presidente Vladimir Putin, até ele chegar perto de uma janela ou tomar um chá, ou entrar no avião. Então, realmente, o que acontece é que ele já disse que a Rússia vai vetar qualquer tipo de declaração que sugira qualquer menção à invasão da Rússia à Ucrânia. Então, o Brasil assume, como o Marcelo Mariano estava dizendo, assume um G20 que vai estar sem duas das maiores economias do mundo, a Rússia e a China. Não podemos dizer que será uma cúpula esvaziada, porque o temor de que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não fosse estar presente, aí sim ia, de fato, esvaziar a cúpula. Você quer dizer que os Estados Unidos são o que importam? Não, é que você já tem dois muito grandes, né? E aí você já tem Rússia, China, e aí vem os Estados Unidos, e aí, né, enfim. Bom, para algumas pessoas, realmente, só os Estados Unidos importam, né? Tinha presidente que batia continência para a bandeira dos Estados Unidos, mas enfim. Opa, Rod, eu acho que é importante a gente citar aqui os países que fazem parte do G20, para a gente ter uma ideia do que é esse grupo. Eu vou aqui ler, me permitam. África do Sul, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Arábia Saudita, Turquia, União Europeia, que eu falei como uma organização, Alemanha, França, Itália, Rússia, Reino Unido e Austrália. Portanto, temos países de todos os continentes do mundo, temos países mais envolvidos, países em desenvolvimento, e é aquilo que eu falei no início, né? Essa dinâmica até faz com que seja mais difícil ainda obter consenso na hora de redigir uma declaração final. É diferente do G7, onde os países mais ou menos pensam parecido, ou dos BRICS, onde os países também mais ou menos pensam parecido. A gente tem no G20 países que pensam diferentes. Temos dois grandes blocos, o bloco dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. E são dois grandes assuntos que dividem esses países. Primeiro, a guerra entre Rússia e Ucrânia, obviamente, como você já comentou, temos ali o Ocidente, Europa, Estados Unidos e o Japão de um lado, Austrália também, e outros países do outro lado, não necessariamente com a Rússia, mas não do lado do Ocidente necessariamente, às vezes ali com um tom mais neutro. E temos um outro assunto que divide bastante esses dois blocos, que é a questão das mudanças climáticas, porque os países em desenvolvimento, eles pedem que os países desenvolvidos façam mais pelo clima, porque para eles, os países desenvolvidos só se desenvolveram às custas das mudanças climáticas, às custas do meio ambiente. Portanto, agora que a vez dos países em desenvolvimento conseguirem realmente se desenvolver, eles estão sendo tolidos. Então, eles pedem que os países desenvolvidos possam contribuir mais com o desenvolvimento desses países, sem prejudicar o meio ambiente. E os países desenvolvidos tentam balancear um pouco esse discurso. Então, são essas duas grandes questões que ficam em dissenso dentro do G20. Inclusive, até você falou essa questão do meio ambiente, e que antes até mesmo de passar justamente para o... até para... qual é a expectativa do presidente Lula? Porque ao assumir a presidência do G20, evidentemente que ele vai buscar aí dividendos não só políticos, mas enfim, em todo... geopolíticos também. Mas é importante dizer sobre essa questão que o Marcelo fala sobre justamente o problema do meio ambiente, que é essa queda de braço entre os países envolvidos, que dizem que querem aí agora preservar o meio ambiente, preservar a Amazônia, preservar o Cerrado. E cobrando que nós, países em desenvolvimento, paremos de promover desmatamento ou que impliquemos políticas de desmatamento zero, políticas absolutamente restritivas e que, por vezes, não condizem com a realidade de um país de dimensões continentais como o Brasil. E falando nisso, até quero trazer aqui, porque eu acho que isso tem... O próprio governador Ronaldo Cado faz uma referência aos europeus e ao acordo União Europeia-Mercosul que, nessa semana, o governador assina o Pacto pelo Desmatamento Ilegal Zero em Goiás. E ele, justamente, fez uma referência dizendo o seguinte, que olha, que nós aqui estamos preservando o meio ambiente, nós temos o nosso próprio plano do plano de gestão ambiental, nós temos esse plano aqui e nós iremos definir. E Goiás definiu a data, que será 2030. Até 2030 nós iremos ter desmatamento ilegal zero, esse é o prazo que o governador estipula para o estado de Goiás. E ele dá um recado claro. Ele diz o seguinte, que diversas ONGs ou diversas entidades, que representam, inclusive, é preciso dizer, Marcelo, que a gente está falando também de política. Não adianta dizer que há preocupação com o meio ambiente, porque siperonomútil, é aquela coisa assim, existem interesses, sobretudo econômicos, por trás. E o que ele diz é o seguinte, é que esses organismos internacionais acabaram influenciando a União Europeia e o acordo Mercosul. Essa dificuldade, esses embargos que acabam, por exemplo, os agricultores franceses e holandeses que acabam tendo muitos benefícios, não querem competir com o agronegócio brasileiro. E aí vem com essa conversa aí de que, ah não, o desmatamento, temos que proteger o meio ambiente. Enfim, o governador dá um recado e ele diz o seguinte, e eu acho que é preciso deixar aqui como quase que... Eu vou trazer o passaporte carimbado para o governador Ronaldo Caio daqui agora, nesse bloco. E é que ele tem razão. Não vai ser europeu quem vai dizer quais são... É que as prerrogativas do Estado de Goiás acabaram no dia 30 de dezembro de 2020, porque essa é uma data limite que, ah não, a partir de ali não pode ter mais desmatamento ilegal. Realmente, eu acho que é importante... E eu lembro também de uma fala que o governador Ronaldo Caio fez num evento em Portugal, combatendo ali um discurso justamente nessa linha. Ele deu ali uma fala bastante contundente e foi cara a cara mesmo com alguém que estava ali. É com uma representante de uma ONG que estava lá na loira, né? Sim, eu me lembro. Então, é algo que realmente está na agenda e é algo realmente importante. Agora, só para fazer, Marcelo, agora a gente comentou um pouco como é a expectativa dessa cúpula do G20 e acho que agora é importante a gente dizer, Marcelo, o que é que o Lula pretende fazer com essa cúpula, né? Pelo que foi informado aí pelo Itamaraty, o que a gente tem apurado é justamente que ele pretende convocar os líderes, Marcelo Mariano, que vão estar reunidos na cúpula do G20 para fazer uma força-tarefa global. Ele quer criar uma rede global de combate à fome. Segundo dados aí de organismos internacionais, citados inclusive pelo próprio Lula, hoje 780 milhões de pessoas passam fome, né? Estão em insegurança alimentar no mundo. Então, realmente, apesar de que o Brasil só começa a gerir o G20 em janeiro de 2024... Teoricamente no final desse ano ainda. Mas as reuniões, elas acontecem a partir do ano que vem. E a gente vai ter uma cúpula do G20 no ano que vem no Brasil, né? Então, começam todos esses preparativos. Ele quer aí fazer esse lançamento aí, o Pacto Mundial contra a Fome, né? Contra a insegurança alimentar. Importante, Paulo, também dizer que além dessa cúpula do G20, há uma série de outras reuniões que acontecem antes da cúpula em si. Temos outras duas cúpulas importantes, que são a cúpula dos ministros de relações exteriores, do chanceler do G20, e também a cúpula dos ministros da economia ou da fazenda desses países. Mas além dessas três cúpulas, sendo a cúpula do chefe de estados a mais importante delas, também temos outras reuniões setoriais de menor nível, em que estão pessoas mais técnicas debatendo assuntos específicos, como por exemplo... As Sherpas, né? As Sherpas, exatamente. Como por exemplo, meio ambiente, tecnologia, inclusive agora na Índia, eles lançaram pela primeira vez o Startup 20, que é uma cúpula voltada para a startup entre os países que fazem parte do G20. Então, teremos no Brasil no ano que vem uma série de outras reuniões, que vão começar desde o início do ano. Possivelmente teremos reuniões aqui em Goiás também, porque isso geralmente é... Você acredita? Porque eles estão prevendo aí uma série, acho que umas 15 reuniões preparatórias. Elas costumam ser divididas pelo país, né? Porque a cúpula final vai ser no Rio de Janeiro, e as outras podem passar por outros estados, e como o Goiás está muito perto de Brasília, logisticamente é fácil... É meio difícil, mas é meio difícil vir para cá e ir mais fácil para Brasília, não? Depende do assunto, se for um assunto sobre agronegócio, por exemplo, eu acho que teria um interesse bacana fazer aqui em Goiás, até pela facilidade logística e de locomoção dos diplomatas. Agora, um comentário rápido sobre o que esperar da cúpula do G20 com o Brasil na presidência no ano que vem. Eu acho que o Lula pretende que seja a grande coroação dele na área internacional. Se isso vai dar certo não é uma outra questão. Mas o Lula, ele, desde que reassumiu a presidência nesse terceiro mandato, tem viajado bastante, tem se encontrado com muitos líderes pelo mundo, participado de diferentes cúpulas, tem tentado falar sobre resgate da imagem do Brasil, e no ano que vem ele vai ter a chance de receber os líderes dos principais países no Brasil. Então vai ser, pelo menos ele pretende que seja, a grande coroação dele no cenário internacional. Agora eu fico me perguntando, Opa Rod, se ele pretende mudar o nome do Brasil, se ele vai mandar convites com algum outro nome do Brasil para o pessoal, ou isso aí é só agora que está sendo debatido? Mas antes disso, até falar isso, Marcelo, só quero fazer um comentário que é impressionante como essa agenda internacional tem tido uma importância na pauta do presidente Lula. A gente está terminando, quer dizer, terminou agosto agora, oito meses, e realmente, seguramente ele passou boa parte desses, talvez, talvez até mais de um mês viajando. Mais de um mês, com certeza. Mais de um mês viajando internacionalmente. Eu acho que isso tem uma importância, porque demonstra que o Brasil, o país que já foi a quinta maior potência do mundo, e que caminha, se nós tivermos um crescimento de 3%, para voltar aí às dez maiores economias, talvez, a expectativa de que talvez a gente chegue até, volte à sexta posição, é que nós não podemos ser um párea. E o Brasil tem, de fato, cumprido um papel importante na geopolítica. Inclusive, Marcelo, eu vi a capa, eu até esqueci de te mandar, daquela capa daquele jornal francês, que colocou o Xi Jinping, o Putin e o Lula na capa, e aí atrás, aquela reunião da Segunda Guerra Mundial, do Roosevelt, do... Conferência de Alta. Isso, a Conferência de Alta, exatamente. Churchill. Mas dos três, Churchill, Roosevelt e o Stalin. E aí, o título é, eles estão resolvendo tudo sem nós. Quer dizer, sem nós quem? Europa. É, sem Europa, sem o Ocidente. Então, realmente... Faltou um mood aí, né? Nessa foto. É curioso, porque o Modi, já falando dele, né? Eu acho até que a Índia tem um papel, que vai desempenhar um papel muito mais relevante nos próximos anos que a própria China, né? Que, inclusive, saíram aí estudos, claro que são estudos de universidades americanas, então existe um viés, mas de que a China pode nunca passar os Estados Unidos na questão como potência econômica. Mas, enfim, a Índia é um país que está em crescimento, o... O crescimento populacional deles, me fugiu o nome daquele... Aquele... O indicador, que é o... Quanto mais tempo tem de a população jovem, a população permanecer jovem. Então, eles têm... Eles vão permanecer... Isso é importante, né? Porque é jovem. Exatamente. Porque tem alguns países que estão ficando velhos. Sim, a própria China. E a própria China. Exato, exato. A própria China, a natalidade, o bônus demográfico. Essa é a expressão. O bônus demográfico da Índia, eles ainda continuam. Ou seja, tem mais gente nascendo, então tem mais jovens, então você tem mais chances de desenvolver o país. Não só porque o que desenvolve PIB, é evidente, é a atividade econômica, mas muita gente não percebe que também é o crescimento populacional. O crescimento populacional, isso gera riqueza, isso traz divisas e, enfim, até por causa da força de trabalho. Mas é curioso pensar que a Índia, talvez hoje, seja menos, entre aspas, temida ou respeitada do que a China. Ainda não se... É claro que, se nós formos pegar, principalmente a questão da xenofobia, chineses e indianos são tão vítimas de xenofobia, eu acho que tão quanto, mas é claro que no Reino Unido, até potência colonizadora, os indianos são muito mais hostilizados do que, por exemplo, o que aconteceria nos Estados Unidos. Mas, enfim, só para dizer, Marcelo, que a gente está aqui falando desse país Índia, mas talvez esse país não vai existir mais, Marcelo. O que aconteceu? Acabou a Índia. O nome, o nome, o país vai existir, mas o nome... Não, acabou a Índia. Vai existir o país? Barat. Bom, na verdade, o Modi e o pessoal do partido dele, o BJP, que é um partido nacionalista hindu, tem uma intenção. BJP. BJP. Chique, né? É, mas eu não falei com sotaque indiano, né? BJP. É, mas chique, né? Qual é o seu sotaque indiano? Cadê? Eu não vou fazer isso porque seria justamente um preconceito que você acabou de falar para tentar imitar o sotaque indiano. Mas na hora de me mandar fazer falar a palavra em russo, falar que meu russo está enferrujado, não, mas esse aqui seria o inglês com o sotaque indiano, o hindi, eu não sei falar o hindi, que é uma das línguas oficiais da hindi. Mas, enfim, Barat é o nome que querem mudar, que o país seja chamado a partir de algum momento próximo de Barat. Nessa culpa do G20, os convites para jantares, por exemplo, que estão circulando, tem ali falando o presidente, o primeiro-ministro de Barat, e não da Índia, convida para o jantar no dia tal, no dia tal. Barat é um nome que vem do sânscrito, que é uma língua morta, uma espécie de latim nosso, é uma língua morta. Sim, é a língua sagrada do hinduísmo, é a língua sagrada. Sim, é uma língua morta porque é uma mais usada. Inclusive do budismo, que tem sua origem ali na Índia, né? Na Índia e no Nepal, se é que existe esse país, não sei, Marcelo, é Índia, né? Brincadeira, gente. Existe o país Nepal, estou brincando. Nepal seria a Ucrânia da Índia? É, sei, Marcelo, não me complica, você já fica aí, entendeu? Aí daqui a pouco vai ter nepaleses aqui, pessoas criticando, mandando cartas aqui. Já recebemos cartas de moradores das Ilhas Malvinas, né? E agora vamos receber cartas aí. Você sabe, Parro, é curioso, eu fui uma vez em Curitiba, fui num restaurante indiano lá em Curitiba, e o pessoal que trabalhava lá era do Nepal, e eles falavam que era comida indiana nepalesa, né? Mas, enfim, a gente conhece mais comida indiana. Mas só para retomar a questão do barato, existe um outro termo que também é muito utilizado por essas pessoas mais hindus, que defendem uma nação hindu, que é o hindustan. E aí, Parro, de um relato pessoal, sem caráter científico, mas um relato pessoal, eu passei dois meses perambulando pela Índia, e eu ouvia bastante, sendo bem sincero, eu ouvia bastante tanto o barato quanto o hindustan, inclusive até mais o hindustan, os indianos se referindo ao país como hindustan ou como barato. Por quê? Porque Índia é o nome da colonização britânica, então eles ficam meio que desgostosos de usar um nome que foi imposto a eles. E tanto o barato... Acontece muito com vários países, né? A gente tem o próprio Zimbábue, que era a Rodésia. Tem vários outros que também... Pode citar na África, assim, me fugiu, pensei que o Marcelo ia me completar aqui agora, mas sim. Tem o do República Democrática do Congo, que era o Zaire. É o Zaire, exatamente. E tanto o barato quanto o hindustan remetem à ideia de uma nação hindu. Mas qual que é o problema disso? A Índia é majoritariamente hindu, mas não é exclusivamente hindu. Um país de 1,3 bilhão de pessoas tem cerca de 15% de muçulmanos, por exemplo. E 15% de 1,3 bilhão de pessoas, para a Rodésia, é mais do que a população do Brasil. É cerca de 250 milhões de muçulmanos na Índia que estariam excluídos. E cristãos também, né, Marcelo? Cristãos é bem pouco. É porque eu acho que, assim, são 85% de hinduístas, né? E o resto de outras religiões, mas a maioria é muçulmano. Mas 15% de muçulmanos, o cristão é 3%, é bem pouquinho, mas ficariam... Mas bem pouquinho do país, né, que nós estamos falando. Como você disse, é quase 300 milhões. Estamos ali em Goa, que é uma escola portuguesa, inclusive tem algumas igrejinhas, é uma região na beira da praia. Lembra um pouco o litoral baiano, né, com igrejinhas e praias, enfim. Mas se esse nome vingar, essas minorias vão ficar, de alguma forma, excluídas dentro do nome do próprio país. E eu quero só fazer outros comentários sobre isso, Marcelo, porque, assim, acho que também a gente tem que saber que nada é por acaso, né? No ano que vem nós temos eleições na Índia e é muito curioso, porque o partido, o BJP, ou o BJP, como o Marcelo Mariano trouxe aqui, é o partido do Narendra Modi, é um partido nacionalista hindu. Esse partido, inclusive, ele tem, por exemplo, como símbolo a flor de lótus, que é justamente um dos símbolos do budismo, é uma flor muito importante na religião hindu, representa, tem vários significados. Mas é curioso, porque esse é o símbolo do partido do BJP. E adivinha, Marcelo, o que é que tem espalhado em Nova Delhi toda, espalhado na Índia toda, como o símbolo da reunião do G20? Exatamente, a flor de lótus. Então, lá, Nova Delhi está cheia da cara do Modi, cheia de símbolos do nacionalismo hindu. E eu acho que, assim, essa questão de trazer isso agora, do Bharat, e trazer essa discussão de mudança, de abandonar o nome da colonização, também visa a despertar, Marcelo, esse nacionalismo hindu. Não é para a pessoa dizer, olha, esse é o presidente que me faz pertencer. E você acaba gerando justamente isso que o Marcelo está dizendo. Você está excluindo quase 300 milhões de pessoas que não são hindus e que vão acabar sendo, sofrendo, já sofrem algum tipo de perseguição do próprio governo. E só uma curiosidade, Marcelo, sabe como é que chama? Existem aí os principais partidos de oposição que se uniram em uma grande coalizão. Coalizão, você viu? Lembrei, coalizão. Acho que é um estúdio diferente. É, exatamente. É uma grande coalizão. E adivinha, Marcelo, qual é o nome da coalizão da oposição? É uma sigla, né? É pura coincidência. Índia. Indian Development. Aí me fugiram os outros, mas é um acrônimo, né? Então, Índia. Não, é tudo muito curioso, né? Então, realmente, agora a gente aí está falando aí do Bharat. Realmente o Marcelo trouxe toda essa referência. É o nome da colonização, mas nada acontece por acaso. Curioso, Paródio, só para encerrar da minha parte, tem um templo em Nova Délica, o Templo de Lótus, mas é um templo de uma outra religião, que é o Bahá'í, não é hindu. É um templo lindo, maravilhoso. Mas tem a... Mas tem a... Tudo tem uma origem nesse sincretismo. É... Mas Bahá'í é uma religião que nasceu no Irã, por exemplo. Então não tem a ver ali com... Mas está todo mundo ali perto. Mas o que é que é? Todo mundo... Todo mundo... Mentira, brincadeira. Todo esse pessoal oriental, né? É, esse pessoal aqui. Mas enfim. Daqui a pouco baixo foi o Eduardo Said aqui. Como eu disse, que nada é por acaso, Marcelo Mariano, e realmente nada é por acaso. Tanto que nós vamos falar agora, né? Eu acho que é importante a gente trazer, Marcelo, aqui nessa semana a gente tem a cúpula do G20, mas a gente está tendo aí encontros bilaterais, ou temos e previsão de ter encontros bilaterais muito interessantes, também aí relacionados, sobretudo, à guerra da Rússia e da Ucrânia e dessa nova configuração geopolítica, eu diria assim. Então acho que o primeiro deles, Marcelo, que a gente pode comentar, é justamente o encontro do presidente Putin com o Erdogan, o mais recém, o reeleito presidente da Ucrânia. Da Turquia. Da Turquia, né? Que mudou de nome recentemente também. O quê? A Turquia agora não pode mais falar de Turquia. É Turquia, né? Turquia, E, E, alguma coisa assim. Turquia, não é mais Turquia, porque em inglês... No sotaque turco ele é de Izmir, é um pouco diferente. Em inglês é Turquia, né? E aí agora é Turquia, né? Deem o I, E, E, mas acho que o som é Turquia. Assim como fizeram também com alguma capital da própria Ucrânia, que não é mais Kiev, é Kiev, que é a pronúncia, enfim. E Suatini, era Suazilândia, agora Suatini, presidente da Ioan estava lá hoje. Moldávia, que era Moldova, que virou... Moldova é inglês, Moldávia é português. Mas agora é Moldávia, não é mais... Tem a Corpoca Tcheca, a Filo Tcheca. Mas aí são mudanças de nome, né? Se o Brasil mudasse, qual seria a sua sugestão para o Brasil? Que para o Brasil mudar de nome, curioso, né? Goiás já mudou, né? Porque era com Y, né? Com Y e Z, né? Com Y e Z. Mas realmente, ia pensar um novo nome para o Brasil, mas eu gosto, eu acho Brasil um nome bonito, né? Mas enfim, voltando aqui, que a gente estava falando justamente sobre esse encontro do Putin com o presidente da Turquia, o presidente Erdogan, que foi reeleito nesse ano, né? Mesmo a despeito aí de uma grande aliança da oposição, houve um terremoto terrível na Turquia, problemas econômicos, a Turquia passa por uma situação de inflação, Marcelo, que é uma inflação de 90%. Na Turquia ninguém fala, mas criticar a Argentina, critica. Na Turquia ninguém fala. Mas enfim, falando sobre, justamente falando sobre esse encontro, o que você vê, Marcelo? Porque foi um encontro aí, ele teve um pano de fundo, né? Qual foi o objetivo desse encontro? O que foi realmente divulgado que ele seria? E o que aconteceu de verdade, Marcelo? Pô, Rod, esse é um encontro importantíssimo, porque talvez é o único encontro que o Putin consiga ter com o chefe de governo ou de Estado de um país que é membro da OTAN. A Turquia, vamos lembrar, faz parte da OTAN, apesar de ter uma política um pouco mais independente da OTAN, digamos assim, mas de qualquer forma ainda está vinculada ali com algumas questões da OTAN que ela não poderia deixar de estar. E ocorre pouco tempo depois do Erdogan dar um sinal verde para a Suécia e Finlândia entrarem na OTAN. Ou seja, para a OTAN se expandir, que foi uma das principais causas, segundo o Putin, para ele ter invadido a Ucrânia. Ou seja, ele dizia que a OTAN estava se expandindo, então ele precisava conter essa expansão e a OTAN acabou se expandindo mesmo, com a entrada de Suécia e Finlândia, com agora o aval da Turquia, cujo presidente o Putin se encontrou. Bom, o principal assunto naquela agenda da visita do Erdogan a Soti, que é um balneário ali no Mar Negro, onde ele se encontrou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, foi a questão do Acordo dos Grãos Ucranianos, que é um acordo que estava em vigor, ficou em vigor por mais ou menos um ano, deixou de estar em vigor recentemente. Esse acordo previa que os grãos ucranianos poderiam ser exportados com segurança. lembrando que a Ucrânia é um país que produz muito grão, com destaque principalmente para o trigo. Eu fiquei chocado de ler, Marcelo, que 15% do trigo todo produzido no mundo é na Ucrânia. É muita coisa. E 30% na Rússia. Os dois países são grandes potências do trigo. É muito chocante, né? E você deixar de exportar esse tanto de trigo cria disrupções na cadeia logística mundial, faz com que os preços dos alimentos que dependem de trigo, como por exemplo pão e macarrão, faz com que alimentos realmente faltem em alguns países. Então o Putin estava sendo muito criticado em relação a isso, por ter saído desse acordo, mas agora para tentar conter essas críticas, ele reafirmou o compromisso de dar grãos russos de graça para alguns países africanos e também vai entregar grãos para a Turquia, para a Turquia poder processar e a Turquia passar para outros países. Mas os grãos ucranianos vão continuar ali sem condições de segurança para poder transitarem pelo Mar Negro. E o acordo de grãos tentou-se fazer com que ele fosse ressuscitado, mas me parece que não tem muita saída, porque o Putin impede outras coisas. Mas é curioso como o Erdogan, nesse encontro, ele dá um pouco de voz ao próprio Putin. É curioso porque o próprio Erdogan, como você disse, faz parte da OTAN, ele tem ligações com o Ocidente, na verdade ele é a porta de entrada da Europa, muitas vezes ele sempre usou, inclusive os imigrantes que vinham do Oriente Médio para a Europa, ele às vezes segurava, às vezes soltava, usava essas pessoas em situação de refugiados, fugitivos, ou mesmo pessoas que estão tentando buscar uma vida na Europa, ele usava, às vezes abria a porteira, às vezes fechava. Então assim, é curioso, o Erdogan sempre faz isso, ele faz um jogo duplo. E eu acho que agora com o Putin, nesse encontro, ele tem uma fala, o Marcelo, que eu tirei aqui, que é impressionante como ele diz que a Ucrânia, ele falou que a Ucrânia deveria amenizar sua posição em relação à Rússia. E esse é um movimento que chama atenção por ele começar, por líderes começarem a vocalizar uma relativização. Quer dizer que todo aquele périplo do humorista, do presidente da Ucrânia, o Zelensky, acaba começando a... olha, as pessoas entenderam, e eu acredito, Marcelo, que cada vez que esse é um movimento que vai acabar acontecendo, de que, olha, tá bom, muito bonito, foi heróico, mas agora vamos sentar e vamos negociar? Não tem jeito, não existe hipótese da Ucrânia vencer essa guerra. Não existe. E eu acredito que os países e essa visita do Erdogan, apesar de eles nunca terem tido uma relação ruim, e acho que até o Erdogan sofreu sanções dos Estados Unidos por comprar caças russos, e até foi excluído do caça F-35, 5? F-300, se não me engano. F-35, enfim, algum número que estava sendo feito em parceria entre os Estados Unidos e alguns países da OTAN. Mas que agora ele vai comprar, né? Sim, ele vai receber autorização para comprar, mas ele não vai mais desenvolver. Que o medo dos Estados Unidos, é o medo dos Estados Unidos, né? Era que a Turquia, estou chamando a Turquia de Ucrânia toda hora. Cuidado, é perigoso. Que a Turquia iria se apossar da tecnologia, né? Do know-how de desenvolver esses caças e poderia compartilhar com a Rússia. Mas essa fala, eu acredito, Marcelo, e a fala também do Putin, de que ele tem o objetivo de transformar a Turquia, cara, num centro distribuidor de gás natural. Quer dizer, eu acho que é um claro sinal de que cada vez mais a Rússia consegue reverter, talvez meio que a fórceps, né? Mais a narrativa de que só há negociação se eles se renderem, né? Você falou que é impossível da Rússia vencer a guerra, porque depende, assim, do que é vencer. Da Ucrânia, da Ucrânia. Da Ucrânia vencer a guerra, depende do que seria vencer. Seria conquistar até, retomar até a Crimeia? Aí realmente é impossível. Mas daria para a gente tentar achar um meio termo ali, enfim. Mas só para complementar, Parroide, por que eu acho que esse acordo de grãos está difícil de ser retomado? É porque o Putin está pedindo algumas coisas em troca, né? Por exemplo, para poder exportar fertilizantes russos também, para que o Banco de Agricultura da Rússia volte para o sistema SWIFT, que é um sistema de transações bancárias internacional que ele está sancionado, é uma das principais sanções, e que apesar desse nome SWIFT, não tem nada a ver com a Taylor SWIFT. Ou tem alguma coisa a ver, eu não estou sabendo. Ah, Marcelo, é impressionante o Marcelo traz, assim, nessa... A bola estava quicando, a bola estava quicando. Eu sabia, eu sabia. Não, mas eu não estava quicando, Marcelo. Você planejou tudo isso, você escreveu, você falou... Você podia ter falado sistema internacional, mas você quis falar o nome, entendeu? Ah, o nome do sistema SWIFT? É, perfeito. Mas tudo bem, não, realmente, Marcelo, não tem nada a ver com a Taylor SWIFT, entendeu? Apesar dessa grande coincidência, tudo que liga ela ao sistema financeiro internacional, mas não tem, Marcelo, eu acredito que não. Mas, enfim, só para... até perdi aqui, mas é curioso, Marcelo, porque, assim, o Putin não vai ao G20, mas ele se encontrou com o Erdogan, e há um possível encontro aí entre ele e o Kim Jong-un. O que encontra esse? Qual que é a importância? Porque a gente está falando do Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e eu queria entender o seguinte, Marcelo, há mais... há mais... itens, há mais coisas que ligam a Coreia do Norte a Rússia ou a Turquia. O que você acha? Não, porque realmente, assim, qual é a importância desse encontro entre os dois líderes? Então, esse, se acontecer, seria o segundo encontro na história entre o Putin e o Kim Jong-un, já se encontraram anteriormente, em 2019, na mesma cidade onde eles provavelmente vão se encontrar de novo, que é a cidade de Vladivostok, que fica lá no extremo leste da Rússia. Essa a gente conhece, todo mundo que jogou o War, todo mundo que jogou o War sabe Vladivostok ali. E ali é interessante porque a Coreia do Norte tem três fronteiras terrestres. Uma com a Coreia do Sul, não tem como você cruzar. Não existe fronteira ali, Marcelo. A não ser que alguém deserte e passe para o outro lado, mas não tem como você cruzar. Tem a fronteira com a China, que é a principal da Coreia do Norte, tem uma pequena fronteira entre a Coreia do Norte e a Rússia, que justamente liga ali para a região de Vladivostok. Então, o Kim Jong-un, se ele for, ele iria de trem, não iria, não precisaria usar avião, já que o avião dele não tem tanta autonomia, assim, para ir a lugares tão longe como, por exemplo, Moscou. Talvez seria um pouco mais difícil. Eu não sabia com o aviãozinho em que... Então, quer dizer que eles têm um aviãozinho teco-teco lá? Quando o Kim Jong-un foi encontrar com o Trump, lá em 2018, por aí, lá em Singapur, depois se encontrou com ele no Vietnã também. Inclusive, o Kim Jong-un não viaja tanto, por isso que esse encontro também é um pouco importante nesse sentido. Mas quando ele encontrou com o Trump, estava pensando onde seria o país que eles poderiam se encontrar. Um país mais ou menos neutro e tal. E aí, uma das coisas que precisaram levar em consideração era até onde o avião do Kim Jong-un poderia chegar. Então, não poderia ser um país tão distante, não poderia ser uma Suíça, por exemplo, que não conseguiria chegar na Suíça. Então, o Kim Jong-un vai de trem para a Vale de Vostok, lá vai ter o Fórum Econômico do Leste, que é um fórum econômico organizado pela Rússia para tentar atrair investimentos para essa região lá da Rússia. Mas o encontro entre esses dois líderes vai ser pautado principalmente pela possibilidade da Coreia do Norte oferecer armas, vender armas para a Ucrânia, que está em guerra contra a Ucrânia. A Rússia está precisando de mais armas e, em troca, a Coreia do Norte quer tecnologia para desenvolver a sua indústria nessa área. Agora, curioso, Parrotti, porque se a Rússia está precisando recorrer à Coreia do Norte, é porque essa situação não está tão fácil assim. Eu estou realmente impressionado, porque, assim, quando eu li que eles iriam se encontrar, pensei, beleza, vamos lá, todo mundo está sancionado, o que é que nos une? A inimizade com os Estados Unidos, as sanções que os Estados Unidos impõem contra eles. Então, assim, aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, pensei assim, porque realmente não tem muito... não existe uma pauta comum, uma agenda comum entre a Coreia do Norte e a Rússia. Nem tiveram tanta relação histórica assim. O próprio comunismo da União Soviética tinha muito pouco a ver ali com todos os países da Ásia. Muita gente acha que o comunismo é o mesmo. O fantasma, sim, que todos eles, Donald Trump, Bolsonaro, todo mundo fantasma, é o mesmo. Mas a realidade do comunismo e das experiências socialistas são muito diferentes. E é óbvio que a União Soviética tinha muito mais a ver com Cuba e com a Venezuela do que, mais recentemente, agora a experiência da Venezuela, já a Rússia e Venezuela, desculpa. Mas, assim, muito pouco a ver com a China e com a própria experiência da Coreia do Norte. Mas, quando eu li que era para comprar arma, eu falei, pô, o Putin está precisando de arma. Ok, tudo bem, entendo perfeitamente, né? Acabou. Mas, assim, não tinha ninguém? Assim, sei lá... As sanções, né? Ele também tem muito drone do Irã, por exemplo. Ah, ótimo. Sim, mas vamos ali. O Irã, sim, é um grande exportador. É melhor. É, com certeza. E é um grande produtor de arma. Tem uma indústria abélica. A própria Índia também, né? Se, né, está ali, vende uma coisinha, agora, é meio estranho, né, Marcelo? Mas, sobretudo, é uma... Eu acredito que isso é um plano do presidente Vladimir Putin e é impressionante como ele tem estendido a influência russa por vários continentes. Ele está aqui na América, ali na Venezuela, em Cuba. Ele está na África, inclusive, é impressionante. Acho que você... Acho não, você e o próprio e o Michel Magu, que é o meu compatriota, falaram sobre o golpe no Gabão e sobre todos os golpes, os sete golpes de Estado que a África passou nesses últimos meses. E é impressionante como a Rússia está... Não estou dizendo que ela está por trás de todos, mas ela tem uma presença em todos e nas comemorações dos golpes de destruição, de destituição de presidentes que são ligados às antigas metrópoles, a bandeira russa está sempre lá. E agora essa incursão dele no próprio continente asiático. Você falou em Cuba, para a Rode, será que a Rússia está realmente forte em Cuba? Não, não acho que está forte, mas existe uma presença e uma relação. É histórico, né? Mas eu falo pelo que você sabe essa semana. Ah, sim, é verdade, nós estávamos conversando. Só uma rápida menção. É curioso isso, porque eu até fiquei... É outra coisa, Marcelo, explicar como houve uma denúncia de que a Ucrânia estava... A Rússia. A Rússia estava recrutando soldados cubanos para lutar na guerra. E o governo cubano reclamou disso. Não, o governo que descobriu. Não, e reclamou publicamente. Sim, mas assim, tipo, ué, eu achei que era natural, na verdade. Assim, quando eu vi, eu falei, ah, tá, mas eu não entendi se é uma denúncia ou é só uma constatação normal. Mas não, realmente reclamou, enfim. E no momento em que, também uma rápida menção, o ministro da Defesa da Ucrânia mudou, agora vai ser o ministro lá da região da Crimeia. Mudou não, ele caiu por denúncias de corrupção, e corrupção com dinheiro para financiar a guerra, então aí, denúncias de desvio, superfaturamento, porque o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. Mas enfim, Marcelo Mariano, bom, vamos então para o nosso segundo bloco, vamos para o... Você tem mais alguma coisa a acrescentar? Bom, então vamos agora para o nosso segundo bloco, para o nosso quadro, cruzando a fronteira, no qual eu e o Marcelo Mariano vamos falar sobre os destaques positivos e negativos da semana, em que a gente fala aí do passaporte carimbado, quando a pessoa, a organização, o fato, foi bem na semana, positivo, e o barrado na alfândega, quando realmente aí a pessoa teve aí um destaque negativo. Marcelo, começando, quem... Eu vou começar positivamente, vamos lá para cima. Quem é que saiu... Que se saiu bem nessa semana que teve o passaporte carimbado? Meu passaporte carimbado, para a Rod, vai para Anguila, que é uma ilha caribenha, pertence a alguém. Para eu o quê, Marcelo? Anguila. Anguila? É uma ilha... Só o Marcelo mesmo, carimbado, passaporte de Anguila. É um território que pertence ao Reino Unido, portanto, é uma colônia britânica ainda, uma colônia do século 21. E o curioso, e isso é o que saiu essa semana agora, é um país que depende muito de turismo e tal, mas vai ter uma receita que vai vir agora da venda de domínios na internet, porque o domínio de Anguila, igual que no Brasil tem o ponto BR lá, é o ponto AI, que é a sigla em inglês para inteligência artificial. Então, várias empresas desse ramo estão comprando domínios lá em Anguila, inclusive a empresa do seu amigo Elon Musk, ele já comprou alguns domínios lá em Anguila e a expectativa é de que esse território consiga arrecadar cerca de 30 milhões de dólares em 2023. Isso me lembrou, Paródio, de uma outra ilha do Pacífico, Tuvalu, que tem o domínio.tv e também tem muita receita por causa da venda de domínios. Olha que curioso, entendeu? Está vendo? Só que esse recurso não vai ficar na pequena ilha de Anguila, vai para outro lugar, Marcelo, não sei qual lugar, mas o meu passaporte carimbado, então já deixou dizer que talvez tenha alguma relação, eu não sei. Quem que é o chefe de estado de Anguila? Não sei, mas o meu passaporte carimbado vai justamente, sabe para quem? Para a monarquia inglesa, isso mesmo, que estão comemorando, Marcelo, no último dia 5 de setembro, mais conhecido como ontem, a gente está gravando na quarta-feira, dia 6, é um ano do reinado do Carlos III, isso mesmo aí, após a morte da Betinha, Elizabeth, Isabel, que morreu, Isabel II, Betinha foi sensacional. Betinha, não é? Legal, né? Beti. Sensacional. É, a Betinha que morreu aí, foi a monarca mais longeva e aí assumiu o Carlos III, o seu filho, já assumiu aí, já no avançado da idade. Carlinho ou Carlão? Não, é Carlos, é o Carlos, Carlos III, só Carlos, né? Charles. E o que que acontece, Marcelo? Muito curioso, porque muito se especulava sobre, a gente até falou sobre isso, aqui no programa, sobre a possibilidade da monarquia estar em xeque, porque o Carlos não é tão popular como a mãe dele, a Betinha foi uma das monarcas mais populares, ela conseguiu aí, manter essa tradição inglesa, secular, mofada, alguns diriam, bom, não eu, mas realmente o Carlos está saindo muito bem, Marcelo, e é curioso, porque uma pesquisa do YouGov, um instituto de pesquisa, um instituto de estudos do Reino Unido, publicou aí, que apesar do Carlos ser bem menos amado que sua mãe, o atual monarca conseguiu melhorar a popularidade nesse um ano aí, à frente do Reino Unido, e hoje ele tem 55% de avaliação positiva dos britânicos, esse índice, Marcelo, é 11% maior do que quando ele assumiu, realmente a imagem que os britânicos têm é que ele vai ser um monarca passageiro, ele está aí para cumprir uma tabela, ele vai curtir aí a vida de rei, ele é um homem de negócios, ele soube investir todo o dinheiro que a família dele, que a família dele tem, né, foi aí, abençoada por Deus, para ter esse recurso pelo povo, é... Meritocracia, que chama. Não, nesse caso é designo de Deus mesmo, né, porque tem a família, né, é um designo de Deus, ele não precisa fazer nada, ele nasceu ali, entendeu? Ele nasceu com a dádiva, né, ele foi realmente escolhido por Deus, mas enfim, e aí só para dizer isso, Marcelo, que realmente a imagem que as pessoas têm dele, ele conseguiu construir uma imagem positiva a partir do que? Os britânicos, segundo o Instituto e o Gove, entendem que ele é um tampão, que ele está só aí fazendo a transição para que venha aí o filho dele, o William, que realmente é muito bem visto, a esposa dele, a Kate Middleton, que aí, né, toda, tem uma imagem de princesa, enfim, realmente espera-se que a monarquia vá se modernizar com o próximo, o próximo na linha sucessória, que é o William. Então, realmente, passaporte carimbado aí. O William não foi o que saiu da monarquia? Não, eu não entendo da monarquia. Não, o William é o careca, é o mais velho. O outro está ficando careca também. O Harry, que é o ruivo, que tem a Meghan, aquela atriz. Ele que saiu. Ele que saiu, saiu mais ou menos, foi morar nos Estados Unidos, mas ainda recebe um dinheirinho. Esse é o tipo de assunto que não me interessa muito. Enfim, realmente, mas é, mas é isso. Então, passaporte carimbado para a monarquia, Marcelo Mariano, quem está barrado na alfândega? Qual é o destaque negativo para você nessa semana, nessa semana curtinha aí de três dias? Meu barrado na alfândega vai para a cúpula africana do clima que foi realizada pela primeira vez no Quênia. O Quênia, que desde que o atual presidente William Hutto assumiu o poder um ano atrás, em setembro de 2022, ele tem adotado uma política externa muito ativa. Inclusive, o Quênia é um dos únicos países que está disposto a ajudar na questão da violência lá no Haiti. E a questão do meio ambiente também está inserido nessa pauta da política externa queniana. Ele organizou essa cúpula, a primeira cúpula africana do clima. Teve ali algumas questões, como os Emirados dos Estados Unidos prometendo destinar dinheiro para o mercado de carbono africano. Os líderes africanos depois disseram que vão propor uma espécie de um impulso global sobre transações de combustíveis fósseis, vão propor isso lá na COP, que vai inclusive nos Emirados Árabes Unidos. Mas por que eu estou trazendo como destaque negativo? Porque houve protestos. Ativistas ambientais protestaram dizendo o que geralmente ativistas ambientais dizem em toda a cúpula do clima, como a COP, por exemplo, que é muita gente falando coisa bonita, mas pouco resultado concreto. Ou seja, essa primeira cúpula africana do clima, apesar de ser ainda só a primeira, deve ter outras nos próximos anos, ela tende a ser mais uma culpa daquelas, em que as pessoas tiram foto, falam coisas bonitinhas, mas resultado prático mesmo, pouca coisa. Curioso, né, Marcelo? É realmente um tema que a gente não espera que esteja na pauta, que esteja tão em pauta de uma maneira tão assim espalhada, mas é muito curioso como a gente tem visto cada vez mais cúpulas do clima, cada vez mais gente debatendo isso e cada vez menos resultado. E a África é uma região que mais sofre com os nossos climáticos. Exatamente. Detalhe. Exatamente. Bom, enfim, meu barrado na alfândega, realmente com muito, assim, para manter a tradição, entendeu? Aqui sempre na nossa região, quem realmente está barrado, quem não, o que está barrado na alfândega do meu lado, Marcelo Mariano, meu destaque negativo vai para a história argentina. É a história. Isso mesmo. porque com a quase inevitável vitória do Javier Milley, o ultra-liberal, ultra-conservador, o Bolsonaro argentino, nas eleições... Não, ele não gosta que compara. Ele disse que é para dar medo nas pessoas. Não é bom comparar. Ele disse que é para dar medo chamar ele de Bolsonaro. Mas, enfim, o Javier Milley, nas eleições, ele é o favorito. Os hermanos podem ter pela primeira vez, Marcelo, um presidente e uma vice que vão tentar reescrever a história da sanguinária ditadura no país. A gente sabe que aqui no Brasil a gente escuta muita besteira, muita gente idiota dizendo que não houve ditadura, que foi a ditabranda, né? Tem até essa coisa, diz que é a ditabranda, porque só morreram, só assumiram 400 pessoas, muito pouco. Mas na Argentina não existe isso, porque a ditadura na Argentina só talvez não foi mais sanguinária do que a do Pinochet no Chile. Mas foram mortos e desaparecidos mais de 30 mil pessoas na Argentina. Detalhe, Marcelo, em sete anos, tá? Em sete anos. A ditadura brasileira durou 15, a ditabranda brasileira durou só 15, durou 15 anos e lá foram só sete anos. Mas, Marcelo... 21 anos no Brasil. 21 anos. Eu falei 15? Desculpa, Câmara Mental. 64, 85. Exatamente. 21 anos e a de lá durou apenas sete anos. O que acontece é o seguinte, que a deputada, que é a atual deputada e candidata a vice na chapa do Milley, a Vitória Vila Ruel, ela realizou uma sessão solene no Congresso, Marcelo, para homenagear as vítimas. Não, não, não. Mas não foram as vítimas da ditadura, foram as vítimas do terrorismo de esquerda que realmente causou aí milhares, centenas de vítimas das organizações de esquerda nos sete anos do regime militar. Segundo ela, Marcelo, as vítimas do terrorismo desapareceram da memória, elas foram varridas para debaixo do tapete da história e foram negados direitos à verdade, à justiça e à reparação. Então, realmente, a gente está tendo aí, é uma história muito comum, a gente teve o presidente aqui no Brasil, Bolsonaro, que celebrou a data do golpe militar e lá na Argentina nós estamos caminhando aí para o mesmo caminho. Realmente, ela fez esse evento, Marcelo, no Salão Dourado do Congresso, da Casa de Leis, homenageou aí as vítimas da guerrilha, os montoneiros, né, eram chamados de montoneiros, que os guerrilheiros de esquerda que lutavam contra a ditadura na Argentina, inclusive, é uma das críticas, eles chamam, inclusive, a Cristina Kirchner, a ex-presidente, atual vice-presidente de montoneira, justamente por isso, né, querendo colar essa imagem de terrorismo. Mas é curioso, Marcelo, porque esse discurso na Argentina não cola muito, até todo mundo de direita e de esquerda meio que tinha uma, era aquela linha que ninguém cruzava, poxa, são 30 mil mortos e desaparecidos numa ditadura sanguinária da Argentina, mas realmente agora a história, bom, vamos tentar reescrever a história na Argentina, então meu passaporte carimbado, meu, desculpa, meu barrado na alfândega, vai, assim, sem sombra de dúvidas para o Javier Millei, sua vice e toda essa turma que está tentando aí reescrever a história argentina. Bem, Marcelo, para a gente, antes da gente encerrar, eu te convido aí para trazer o nosso quadro o que fronteira é essa no qual você vai trazer uma curiosidade de algum país, de alguma parte no mundo em que tenhamos aí um fato curioso e hoje a gente está indo para onde, Marcelo? Hoje vamos para o Estreito de Bósforo, na Turquia, em Istambul, é a fronteira entre o continente europeu e o continente asiático, a fronteira entre Europa e Ásia e está ali justamente na região... o Estreito de Bósforo, Marcelo, que você atravessou nadando... Calma, calma, vou chegar lá. Ah, desculpa, é que eu fiquei tão curioso que eu lembrei dessa história... Vou chegar lá. Quem atravessa ali, muito importante, são os navios russos que precisam passar pelo Estreito de Bósforo e depois pelo Estreito de Dardanelos, que também estão ali logo depois do de Bósforo, mas Bósforo é mais importante porque está em Istambul e tal, pelo menos tem mais mídia, digamos assim, Bósforo do que Dardanelos. A Rússia, que historicamente, não tem acesso a águas quentes, isso limita um pouco o poder naval russo, fazer comércio também, porque a maior parte do acesso marítimo da Rússia é por águas mais geladas e congeladas. Então, Bósforo, o Estreito de Bósforo é importantíssimo para a geografia russa, para os navios russos que passam ali do Mar Negro, cruzando a Turquia e chegando até o Mar Mediterrâneo. E, Parody, eu sei que você está fazendo uma aerotripe. Essa aerotripe aqui, o pessoal vai acompanhar a sua aerotripe. Toda vez essa história de que eu estou fazendo viagem, mas quem viajou o mundo inteiro foi o Marcelo. A sua aerotripe vai ser ao vivo aqui no nosso programa. Me parece que você quer chegar em Istambul, você quer ir para Istambul, ouvir dizer que está no roteiro. Então, eu te recomendo, Parody, tomar um café da manhã, um café da tarde ali no bairro de Bexictas, em alguns bares do bairro de Bexictas que fica na Europa. Você vai estar na beira do Estreito de Bósforo, na Europa, olhando para a Ásia, que é coisa mais internacional, mais fronteira do que essa. E lá existe uma prova de natação que você cruza o Estreito de Bósforo a nado, são 6,5 quilômetros a nado. Eu ainda não fiz, mas estou treinando. Um dia ainda vou fazer essa prova. Então, você não fez essa cena no nadador, né, Marcelo? Mas aí eu vou ganhar o certificado de nadador intercontinental, porque eu cruzei um continente para o outro nadando. É, dito isso, eu acho que só resta mesmo que a gente agradecer aí a todos que nos acompanham, dizer que hoje, reforçar mais uma vez, você que está nos acompanhando, nós não estamos ao vivo, hoje estamos gravando numa quarta-feira aqui no dia 6 de setembro, amanhã a gente tem feriado, e nosso programa está aí, você está nos assistindo hoje sexta-feira com reprise aos domingos, e também nas redes sociais, aí no YouTube da TBC. Agradecer a todos que estão conosco, que nos acompanham pelas redes sociais, que têm nos mandado mensagem, agradecendo aí, a gente tem recebido muita, a não ser o pessoal ali de, ali das Ilhas Malvinas, e agora provavelmente o pessoal da Ucrânia. Nepal também, acho que o pessoal do Nepal não gostou de não. É, do Nepal, vão ficar chateados conosco, mas realmente a gente tem recebido aí, com muito carinho, todas as manifestações aí, realmente o nosso objetivo, não é, Marcelo? é trazer sempre aí esse balanço da semana, comentar sobre as principais notícias de uma forma tranquila, descontraída, e claro, com o Marcelo contando aí as histórias aí dele por esse mundão de meu Deus. Então, muito obrigado, até a próxima, muito obrigado, Marcelo, um abraço, e até semana que vem. Obrigado, Tua Rod, obrigado a todos, até semana que vem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto